Música Eu já tinha visitado um jornal, mas nunca um jornal impresso, nunca tinha visto. Foi uma experiência bem inovadora. A gente tem muito mais que só tecnologia, a gente tem uma história. Nossa, eles ficaram ansiosos a semana toda, contando os dias, os minutos para chegar aqui. A experiência foi muito boa, foi muito importante, para dar mais incentivo aos alunos na abertura, para conhecer mais os meios de comunicação, isso é muito importante para os nossos alunos. Maiara, tudo bem? Aqui é a Tribuna do Norte. O jornalismo, como ele é feito. Tem política, tem jornalismo, tem tudo aqui, só aqui na Tribuna do Norte. Aqui tem jornal, aqui tem jornal. Tchau.